Pode falar, André. Eu queria compartilhar, falar da minha experiência essa semana no estudo da aula 1. Opa, legal. Eu procurei seguir aquela orientação que você comentou na última live, da gente priorizar o estudo da escala maior, escala maior, e eu fui percebendo, porque realmente tinha esse vício de quêncio do erudito, de ficar muito travado na escala escrita. Então, eu procurei tentar fazer a partida maior, fazer a subida, as variações, pensando na armadura da crave. E realmente você vai percebendo que se torna automático, natural. Chega um momento que você não fica mais pensando se tem que dar a face tenido, e você vai percebendo, vai compreendendo também a dinâmica que praticamente vai aumentando, né? Que é um sustenido, ou dois sustenidos, ou três sustenidos, pensando na armadura da crave, pensando na nota inicial, que eu procurei seguir o padrão da aula, né? E quando você vai para o... Quando eu baixei a música, né? Alton Livres, em si bemol, em mim bemol, meu instrumento é o saxofone, né? E mesmo no solo, você vai percebendo a correspondência entre a escala que está escrita ali e a cabeça do acorde que está escrita em cifra, né? Então você, na verdade, tem uma correlação, né? Que nota inicia, que nota termina. Você pode brincar com intervalos, né? Não precisa fazer a escala inteira de dó a dó, de lá a lá, enfim. A diferença que eu percebi é que você começa a tocar, mas pensando no que você está fazendo, não simplesmente repetindo as notas, né? Foi essa diferença que eu percebi, pensando em termos harmônicos, né? Não apenas tocar o que está escrito. Isso aí que você tocou foi bem importante, inclusive, falando isso, eu lembrei que uma coisa importante que estava na pergunta do Clóvis também, que eu acabei não falando. Tu perguntou, o Clóvis tinha perguntado também se era fazer isso de cor ou lendo. Tudo em improvisação, pessoal, isso é muito importante. Tudo em improvisação, você vai ter um rendimento muito melhor e em algum momento você vai ter que fazer é tocar de cor. Por quê? Você está treinando o raciocínio, você não está treinando só tocar a nota. Isso, se você tocar lendo, o máximo que você vai estar trabalhando é o ouvido, de acostumar o que é uma fundamental, mas você não vai estar treinando o domínio da improvisação de fato. A hora que você se deparar com a situação de improvisar, você não vai conseguir sair do chão, você não vai conseguir nem iniciar o solo, certo? Então, tudo, tudo... Ah, deixa até... Bom, concluindo, tudo que for estudar a improvisação precisa ser feito de forma de cor. Você tem que decorar a sequência harmônica, e aí vai ter pessoas que têm dificuldade. Eu tinha dificuldade, por exemplo, quando eu estudava de decorar a harmonia. Então, o que eu fazia? Como é que eu decorava a harmonia? Isso é uma coisa pessoal, mas eu decorava escrevendo dez vezes num papel a harmonia. Hoje eu pegava e escrevia umas três vezes. Amanhã eu ia estudar, antes de pegar o sax para fazer, eu escrevia umas três vezes a harmonia, visualizava, beleza. No terceiro dia ali, que eu estava mais à vontade com a harmonia. mas demorava para mim eu conseguir decorar. Hoje eu consigo decorar uma harmonia quase tão rápido quanto eu decoro uma melodia. Ainda tenho mais facilidade em decorar uma melodia, talvez pela natureza do meu instrumento, do que uma harmonia. Mas hoje eu decoro muito mais rápido. É uma questão de exercitar a memória, para aquela coisa específica. Então, de cor. Então, tudo a gente deve estudar de cor. E aí eu deixo só para concluir e reforçar isso para vocês, ontem uma pessoa que está no grupo, não sei se ela está, uma menina que está aqui no nosso grupo, ela comprou o meu livro. Aí ela, faz uns dias que ela comprou, e ela já tinha me falado, ah, eu conheço um pouco de harmonia, porque eu já estudei piano, ela é saxofonista, mas já estudei piano, já estudei violão. Eu disse, ah, ótimo, porque você já tem um conhecimento harmônico. Aí ela veio me falar, Richard, eu dei uma olhada no teu livro 1, toda a primeira parte ali, e achei fácil. Tranquilo para mim, aquilo ali tudo eu sei. Aí ela me falou, o que eu faço com isso? Quer dizer, está bem explicado ali que o livro não é para ler. Quer dizer, você lê um livro, não tem por que você gastar dinheiro com material, lê de cabo a rabo, porque não vai adiantar nada para a improvisação você ler um livro. Entendeu? Vai adiantar muito para você ter um conhecimento geral melhor, um conhecimento mais ou menos sobre como é que funciona aquele assunto. mas na prática não adianta nada. É que nem o Alexandre, a gente sempre, o Alexandre que é meu aluno aqui, ele está aqui acompanhando, eu sempre falo para ele, ele é faixa preta de jiu-jitsu, e eu gosto muito de artes marciais também, e é como se a gente lesse um livro de jiu-jitsu inteiro, falando de todas as técnicas. Você vai sair lutando, não vai, não vai saber nada, aliás, não vai saber absolutamente nada, vai continuar não sabendo nada. Entendeu? Então a gente tem que ter cuidado com esses conceitos, de que a gente vai comprar um livro e sair tocando. A gente tem que fazer o que o livro fala e transformar aquilo em prática, né? Então, é por isso que eu tentei esse curso, tentei trabalhar as aulas, o que eu chamo aqui dentro do curso de aula, aula 1, aula 2, aula 3, vocês vão ver que são procedimentos práticos, com indicações práticas para vocês pegarem um playback que está ali, ou qualquer música que vocês queiram, e imediatamente colocar em prática. É isso que vai dar mais resultado do que você ler 10 livros, né? Que não vai adiantar nada. Assim como muita gente já sabe realmente harmonia, e essa menina me falou isso, eu esqueci o nome dela, bom, enfim, ela me falou isso, e aí eu perguntei para ela, tá, maravilha, o meu livro 1 começa de intervalos, que nem é conteúdo de harmonia, aquilo ali é conteúdo de teoria musical, tá? Não chega nem a ser harmonia, é teoria ainda. Eu pergunto para vocês, qualquer um de vocês, vocês saberem me dizer agora, muito rapidamente, raciocinar, qual que é a quinta aumentada de ré? Se você respondeu no exato, assim que eu acabei a pergunta, tá ótimo o raciocínio para improvisação, você pode passar para um próximo assunto. Se você não raciocinou muito rápido isso, precisa treinar. Então, aquele item super simples do meu livro, que está começando, que nem sequer a harmonia é, é teoria musical, você não domina ainda, entendeu? Porque isso, na prática, na improvisação, não adianta eu saber, ah, qual que é a quarta aumentada de sol? Daí o cara pensa, sol, lá, si, dó. Bom, a quarta é dó. Daí o cara pensa, bom, sol maior, a quarta é justa, é dó. Ah, então é dó sustenido. Isso que eu estou fazendo, até um ensino mais ou menos rápido, né, de alguém que já tem um caminho ali, que é um caminho que eu ensino para chegar. Mesmo assim, eu levei quantos segundos aqui para responder? Pensando assim, ah, sol para dó, vou ver qual intervalo que é primeiro, sol, lá, si, dó. Ah, beleza, já descobri que é uma quarta. Mas é quarta o quê? Quarta justa, quarta aumentada, aí o cara tem que fazer, ou o cara sabe quantos tons, semitons tem, aí que tem que fazer a conta, que é super complicado, só serve para questões teóricas, eu como professor tenho que saber, mas só serve para eu cercar o aluno de várias formas de aprender. Mas na prática, isso não adianta nada, eu saber que uma quarta justa tem dois tons e meio, três tons e meio entre uma nota e outra, ou que tem dois tons e meio, que tem três tons, isso não adianta nada. O que eu preciso é saber qual que é a quarta justa de fá, si bemol, qual que é a quinta aumentada de si, fá dobrado sustenido, qual que é a terça menor de lá, dó, qual que é a sétima menor de sol, fá, entendeu? Eu tenho que saber imediatamente, imediatamente. Eu faço esses treinos com os meus alunos, embora ele seja um treino que às vezes é meio chato de fazer, mas esse treino mental, de treinar cada um dos itens ali do livro, e eu uso o meu livro mesmo como roteiro, é por isso que eu coloquei aquela sequência, porque é o que eu acho importante, primeiro a pessoa tem que conseguir raciocinar os intervalos, tanto para cima quanto para baixo, muito rápido, depois ela tem que conseguir raciocinar as armaduras de clave, saber de todos os tons, tanto eu pedindo, ah, quantos sustenidos tem só lá maior? A pessoa na hora já visualiza, né? Quantos bemol tem si bemol maior? Visualiza de cara. Ou o contrário, eu pedi qual que é a tonalidade, qual que é o tom que tem em dois bemol? Só si bemol maior. Quer dizer, você tem que ter certeza que você está raciocinando rápido, porque como a gente vai fazer os exercícios sempre decor, sempre decorado, a gente precisa olhar e decodificar rápido. Agora, essa série de exercícios que tem no curso, pessoal, é excepcional, excepcional para chegar nesse ponto, porque você vai treinar só a fundamental de cada acorde, então você já está treinando de olhar para o acorde de dó e saber que aquilo é um dó, porque você está tocando só a fundamental. Enquanto isso, você já pode estar treinando, já vai estar treinando a criatividade, porque não importa também saber que conseguir tocar o arpejo, muita gente consegue tocar o arpejo, a escala, mas daí reclama que não tem ideia na hora de improvisar. Claro que isso tem origem em vários problemas, tem vários problemas que tem, vários tipos de exercícios que a pessoa precisa fazer para sanar isso, mas um deles é que a pessoa não pegou um exercício simples e tocou de forma criativa. Se você não toca uma nota só de forma criativa, muito menos que você vai tocar dez notas de forma criativa. Vai ficar mais difícil, porque você vai ficar pensando em andar de uma nota para outra e a criatividade for para o espaço, entendeu? Então, quando a gente quer treinar a criatividade, sempre a gente diminui os elementos e não aumenta. É o contrário. Para a gente ser criativo, a gente tem que ter... Pô, quer fazer um cozinheiro ser criativo? É você dar três ingredientes só na mão dele e diz, agora faz uma comida com isso aí. É muito fácil você dizer, eu vou fazer uma parmegiana de não sei o quê com alcaparras e não sei o quê e você tem todos os ingredientes. Aí é tranquilo. Você vai... Você pega até a receita pronta ali e pode ir, vai colocando os ingredientes. Agora você abrir a geladeira, pô, tem isso, isso e isso. Como é que eu misturo isso aí para fazer um ranguinho aí? Precisa bem mais criatividade, entendeu? Pode fazer a pergunta, Aldemarcio. Aldemiro, né? Aldemarcio. Eu tinha um aluno que era Aldemarcio, por isso que... Aldemir. Desculpa. Você está me vendo aí agora? Estou te vendo. Eu não sei, a tela está dividida para mim, com o Andrei, está com o vídeo. É para todo mundo abrir o vídeo? Como é que é? Não se preocupa, que eu também não sei como é que funciona muito isso. Na hora da gravação... Na verdade, são duas perguntas. A primeira é que, por exemplo, nos áudios, eu senti falta da contagem inicial. dizem assim, tá, tá, e aí começar. Sim. E aí a gente começa sempre assim no susto, né? Eu senti falta dessa contagem inicial. Sabe que deve ter sido na hora de salvar, porque eu nem notei isso aí, porque o playback foi feito no James... no... no Band na Box, e era para ter a contagem. eu vou salvar novamente para ver se entra a contagem. Se eu carreguei e não salvou a contagem, não vai ter a contagem para ti, mas eu vou dar uma olhadinha lá depois. Tá. A outra pergunta é a seguinte, já que o André falou sobre esse primeiro exercício, no decorrer do curso, que inclusive eu já fiz, era possível fazer uma análise da harmonia funcional, porque aí a gente relacionaria as sequências harmônicas e os acordes, porque tem uns encadeamentos dois, cinco, um, depois vai para a tonalidade e volta. E isso, por exemplo, tem um acorde mesmo, que é o meio diminuto, né? O meio diminuto já é o sétimo, no caso da tonalidade de dó que eu estou fazendo. Já é o meio diminuto, já é o cbmol, né? E ao mesmo tempo eram dois, cinco, um menor de lá, ré, sol. Então, dá para no futuro a gente destrinchar essa harmônia funcional, porque inclusive na hora de tocar, você, por exemplo, você bota uns acordes de nona, né? Ali, aí já é a preparação para o acorde que volta na casa um. E depois botar nona bemol também, que já é o retorno para outra, digamos, outra frase. Só para ficar mais claro, porque eu fiz análise, mas eu queria ter uma certeza de que eu estou caminhando de forma certa. Porque na hora de eu utilizar a questão dos acordes, as notas dos acordes, aí eu tenho certeza, assim, que acorde eu estou usando, qual a sequência que eu estou fazendo para ir ouvindo e assimilando melhor essa coisa. Legal. É bem interessante essa questão que você colocou, mas deixa eu falar, porque a princípio eu não estava previsto, porque o que acontece? A gente fazer uma análise harmônica, análise harmônica é muito importante para a pessoa ter independência e saber por que que está usando as escalas. Mas isso tem a ver com conhecimento de harmonia e não exatamente de improvisação. É claro que para você ter uma total independência para improvisar, você precisa aprender a análise harmônica para poder escolher de forma correta as escalas, fazer as escolhas certas das escalas. No caso do curso, eu dou tudo de mão beijada ali, está tudo certo, já escrito que escala que tem que usar, tal, né? Daquele material inicial que vocês têm na primeira aula, por isso que eu coloquei a partitura e coloquei uma versão embaixo com os acordes e a escala inteira. Não é para ficar tocando a escala, é só para a pessoa poder analisar que escala que eu estou pensando ali para propor na música, né? Os exercícios estão construídos dentro daquele pensamento. E por que que... O que acontece? Quem está em um nível iniciante, Aldemiro, teria muita dificuldade se eu desse uma aula de análise harmônica. Porque, por exemplo, a pessoa precisa ter lido o meu livro 1 e 2 ou ter estudado um livro do Ian Guest, que seria o melhor para esse assunto. E, por exemplo, você já tem, provavelmente, um conhecimento de harmonia. Quem toca um instrumento de harmonia também teria facilidade de entender, mesmo não conhecendo muito as regras, se eu fizesse uma aula disso, teria facilidade de entender. Mas, talvez, quem não tenha uma base harmônica muito boa vai ficar totalmente perdido. Eu teria que... Daria para fazer isso, sim, mas seria um braço do estudo de improvisação, que é o estudo de harmonia. Isso já seria falar de harmonia. Como eu falei, é muito importante para dar independência. Quando a gente está em um estágio um pouco mais adiantado, aí a pessoa tem que... Eu não entendi nada o que o Clóvis está falando. É, então, a questão da análise... Eu vou fazer muito mais análise de solo em relação à harmonia, porque isso diz mais diretamente a questão da construção melódica na improvisação, do que análise harmônica, que tem muito mais a ver com a questão da harmonia. Entendeu? Mas a gente pode, sim, mais adiante fazer, mas provavelmente eu prefiro deixar esse assunto um pouco mais para adiante, porque aí eu vou pegar a turma mais madura no conhecimento harmônico, no conhecimento de harmonia, porque vai ser um assunto muito limitado, que só quem está aqui um pouquinho mais adiantado no conhecimento de harmonia, ou que tem um raciocínio rápido para a harmonia, vai conseguir acompanhar a explicação, entendeu? Porque não dá para dar uma explicação em uma aula. Eu preciso mostrar as regras básicas para aquela pessoa que não conhece, como é que funciona a análise a um nível bem iniciante, uma análise tonal numa música, com todos os acordes diatônicos, depois mostrar as funções de dominante secundário, depois as funções de acordes diminutos, que não tem nessa música, mas que é um capítulo específico de acordes diminutos. Então é um pouquinho complexo. Eu teria que utilizar várias aulas para conseguir fazer com que todo mundo chegasse em um nível que eu pudesse mostrar a análise harmônica. Mas eu posso mostrar para ti, por exemplo, separado isso aí também, depois. Eu posso... Tudo bem. Eu posso... Eu posso... Somente. Né? É. É.